Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fargas Frontier cada vez mais adentrando aí aos finalmentes né do jogo é eu acredito que vem muita coisa aí pela frente tá eu eu participo lá do discord do jogo lá e pelo que eu andei lendo por lá os desenvolvedores disseram que o jogo no lançamento do 1.0 vai ter aí mais ou menos 70 construções né se a gente pegar aqui atualmente aqui não chega nem perto disso né somando todas essas construções que tem aqui ó atualmente a gente não chega nem perto acho que não chega nem na metade talvez se marcar não vou contar agora mas eu acho que não chega nem na metade se marcar opa vamos liberar aqui os cara para trabalhar de novo bora bora gente pronto todo mundo trabalhando eu preciso focar agora para gente conseguir de fato entrar nos finalmentes é liberar o nível 3 né e tem rato aqui ó aí que eu tenho que trocar esse cara aqui de lugar né o caçador de rato aqui a posição dele pegar os ratos tem que mudar deixa eu só clicar no lugar certo aqui aí aqui ó essa aqui é a posição que ele vai ficar agora ele até pode ficar no mesmo lugar que ele tá agora não tem problema mas ele consegue pegar ratos aqui ó nessa parte aí perfeito eu fiz aqui a plantação né de o pomar né que no episódio passado eu não fiz vou mudar aqui a área de coleta para cá eu vou eu fiz dois pomares tá então então esse aqui vai pegar essa área aqui mais ou menos ó dois pomares não dois arborista né e esse outro que eu tô construindo aqui ele vai pegar essa outra área aqui tá eles todos pegam no mesmo local né o começo é um pouco lento a gente já sabe disso né que o começo do do pomar é um pouco lento mas depois ele pega um rei te bacana aí de de produção é a minha por já tá pronta falta ferro eu não tenho tanto ferro tem ferro não ou comprei tanto ferro é eu tenho minério de ferro começar a forjar esse ferro aqui ó então vamos colocar mais gente aqui para ajudar show de bola extração de carvão tá todo vapor acredito eu espero que esteja nem construir aqui ainda vou colocar mais uma carroça aqui como é que tá a extração aqui 14 e 8 é que eu tirei um monte de gente daqui né é vamos deixar assim por exemplo deixa eu só construir rápido esse aqui ó pronto aí porque eu tirei daqui o curral né que tá pegando o carvão eu não posso esquecer de quando construir aquele carvão lá eu ajeitar essa parte olha eles ainda tão pegando pedra aqui vamos até mudar já o ponto de coleta que vai ser aqui agora para pegar essa aquela pedra ali de cima ali também ó um monte de pedra no chão deixa eu mostrar aqui quantas tem aí dessa forma é melhor nós ficou um monte de pedra no chão aqui ó 17 pedras ficou aqui aqui no chão eles vão vir buscar aqui manualmente peraí tem uma pedra escondida Ah tá vai pegar tudo 160 pedra tem aqui ainda vixi Maria Ok tudo certo aqui extração de ferro tá ok também tô mandando bem na extração falta começar a derreter essas barras né que eles já começaram aqui ó vamos colocar no máximo aqui essa produção né vai carvão para remoção do para né para fazer as barras e vamos ver quem é o que é o comerciante que tá aqui só já até dá pausa nove dias mas o que de Silverton ele já tava no passado ele não compra nada que eu tenho não sei as ferramentas mas jamais eu vou vender caramba tem uma armadura de placas ao preço da criança ele pagaria 822 em cada uma dessas daqui caramba vixi é muito grana 800 e é louco é e ele vende ali vidro né tijolos tá mas as coisas já já vou tá fabricando também então não tô muito preocupado com isso não né então o que que tá faltando aqui ainda para né para terminar essa parte aqui dessa transição eu quero é mudar de lugar aqui o flecheiro flecheiro vai vir para cá próximo a área de eu acabei aqui exatamente ó vou colocar um flecheiro de cada lado aqui na área lá de produção de de madeira né porque só vai madeira no flecheiro então nada mais justo do que colocar ele para cá dessa forma né esse cara aqui tá fabricando barris ainda né deve tá tá tudo com barril já eu acredito deixa eu ver aqui ó não não tá não tá faltando barril para cacete né então eu preciso de muito ferro ó esse aqui já tá quase total já mas ainda falta bastante ferro ainda para eu ter toda tudo que eu preciso ali realmente o comerciante tá indo embora não tem problema e aí o que que tá faltando ainda aqui das construções que eu já posso fazer né o vidraceiro já vai sair aqui ó tá entregando já o vidro o lari eu já tenho um monte né esse aqui é a forja aonde eu consigo produzir ali né espadas e ferramentas em geral então eu acredito que dá para construir aqui aqui acho que não vai pegar lá em cima não pega lá em cima mesmo não dá para colocar aqui o ferreiro eu tenho todos os materiais necessários para essa construção então vamos acelerar ela certo e aí fora o ferreiro a forja já tenho né a cervejaria eu já tenho e a oficina de móveis olha aí né que ela tem que ficar aqui próximo da área de onde eu consigo colocar ela putz não consigo colocar em nenhum local aqui legal acho que aqui ó aqui ó perfeito ó a oficina de móveis para começar a produzir os últimos itens de luxo aí que tem atualmente no jogo né minha produção tá muito boa aqui de madeiras em geral tá todo mundo trabalhando tá bonito de ver né eu posso fazer upgrade já nesses dois currais aqui ó é vai ouro placas de madeira tem o basta fazer dá para fazer nos dois já aqui ó curralzinho já melhorado já e eu acho que esse outro curral que ficou aqui com o carvão já acabou né é ele tá trazendo carvão para cá ou para cá é aqui não tem problema viu carvão para canal aqui tem ó aqui deixa eu ver é que eles vão entregar o carvão no local mais próximo que é aqui embaixo aqui então essa parte aí também tá feita beleza vamos lá os arboristas eu vou trazer já o arborista para cá já direto não para aí que eu tô mudando a área dele de recolha de material vou mudar ele para cá consigo pôr ele algum lugar por aqui é que é o lugar mais próximo que eu consigo colocar ele para ele ficar pegando essas as ervas aqui e aí o outro arborista eu mando ele lá para o outro lado lá aqui ele pegou praticamente todas as ervas já mas o tanto de erva que tem desse lado aqui eu acredito que dê para colocar o arborista aqui viu eu acho que não vai ter muito problema não só vou fazer uma rua não é só para acelerar esse essa saída dele essa volta para a cidade mas eu preciso testar preciso testar isso puxar para cá vai passar por aqui a rua assim e ela vai circular aqui o rio até lá onde tá o arborista arborista não pô é o coletor ali colhedor na barraca do colhedor ok isso aqui tá trabalhando tá tranquilão aqui estão pegando areia tá pegando o suficiente de areia a minha área aqui de fabricação de roupas também tá tudo ok ó tá armazenado 10 roupas aqui ano passado eu produzi 35 então para mim tá ótimo jeito que tá minha produção de tijolos tá perfeita tá muito bom bom inclusive eu poderia até começar a transferir alguns tijolos para venda já se marcar né eu acho que acredito que vai ter alguém que vai pagar muito bem aí pela pela venda desses tijolos né e aqui aparentemente deu certo viu ó eu não tô tendo problema até o momento aqui de ficar sem árvores para colher o ano passado produziu 19 esse aqui produziu 9 esse aqui produziu 8 esse 19 também esse 11 e esse 12 né não tá com tá tão ruim não se somar tudo que esses aqui tão produzindo tá produzindo a quantidade aí né considerável de madeira pelo menos por enquanto ó tá pronto meu vidraceiro vamos meter esse povo aqui para trabalhar no vidraceiro quanto eu tenho de população disponível putz é eu tenho 205 de de madeira eu podia tirar alguns mineiros talvez um dois três quatro cinco tirar os mineiros aqui e mandar eles para a fábrica de vidro quero começar a fabricar o vidro aí cabe gente para caramba na fabricação de vidro quatro areia e um carvão né então acho que chegou o momento de melhorar a extração da arena eu tô extrai tem areia aqui do lado eu acho onde é que eu vi areia aqui aqui por aí aqui eu meti uma mina de areia aqui ou traz aquela que tá lá em cima para caixa que é melhor né inclusive tem muito mais areia eu posso movimentar é minas eu não consigo movimentar tá então deixa para lá vamos só trazer para cá então a carroça eu paraliso aquela mina lá em cima por enquanto vou colocar o carroceiro aqui ó e aí eu coloco uma mina aqui de areia dá para colocar várias aqui na verdade né daria para pôr aqui sei lá a uma duas ó e passar uma rua aqui ó dessa forma daria para pôr mais minas aqui tá mas acho que duas é suficiente e eu paraliso aquela outra lá por enquanto posso paralisar essa aqui ó o pai ao contrário aí paralisada perfeito ó esses caçadores aqui eles já estão parados já já não estão fazendo mais nada é por causa da área deles de ação que seria aqui ó tem bicho andando por aqui ainda eu vi a aviso ainda aí de bicho por aqui ó tem bicho ainda por aqui ó vou trazer esses outros caçador para cá e vamos ver o que eles aprontam eu posso dar upgrade no caçador mas eu não dei ainda tá mas é de propósito viu não é porque eu esqueci não é porque eu vou colocar ele até aqui ó um caçador aqui vamos espalhar isso aqui eu também preciso sabe fazer o que fixar agora aqui ó a minha área de fazer aqui ó fazer a carne defumada eu trouxe um defumador para cá tinha outro aqui não tinha o outro ficou no peixe tem mais um defumador aqui ó vou trazer ele para cá também ó e talvez faça mais dois defumadores eu preciso de mais população tá eu tô vendo isso pode ficar tranquilo vamos só fazer aqui ó produção de alimentos mais uns dois defumador aqui ó assim e a minha ideia é sair com uma rua por aqui ó essa rua vai descer diretão aqui é quem é o queijeiro né tá produzindo queijo não ainda não não produziu nada no ano passado de queijo estranho né porque eu tenho leite ai eu não habilitei a ordenha putz mano eu troquei de lugar olha tô esse tempo todo sem leite caramba mano tá beleza agora agora voltei a produzir o leite tá ok né já tá removendo o gado ali do pasto é doença na plantação é o aster amarelo aster trigo cenoura e trigo sarraceno 15 por cento de infestação chega 50 por cento do ápice tá 8 por cento agora chance de propagação 8 por cento dentro de sei de 100 metros por então essas doenças elas estão realmente é atrapalhando o meu jogo viu queria falar para vocês não mas precisa dar uma bufada nessas doenças aí só dá uma bufadinha mas tá bom quando tiver assim a gente aproveita vida selvagem ainda tá mastigando por aqui mas não tem problema tá sem ar como assim sem ar contou tem um monte de ar e aí vamos continuar limpeza aqui ó então esse caçador aqui vamos começar a espalhar esses caçadores tipo assim ó colocar um aqui nesse canto aqui é para evitar predadores tá aqui os caçadores eu não sei se é uma boa ideia fazer esse tipo de coisa mas sei lá né vamos testando colocar esse outro aqui esse outro eu vou colocar tem um aqui já ele tá pegando aqui né esse aqui é o que tá pegando essa área aqui aqui esse aqui eu já mandei trocar de lugar o outro tá pegando aqui pegou já tudo essa área perfeito certinho se pudesse mudar o centro da cidade de lugar mas não dá não tem como deletar não tem como fazer nada será que não tem mesmo deixa eu ver aqui eita dá para será mano eu não quero arriscar desculpa mas eu não vou fazer isso agora não pode estragar completamente meu jogo não é hora de fazer isso não deixa eu levar esse outro caçador tipo para cá ou para cá levar ele para cá essa área aqui onde tá fazendo a coleta de árvores e cada vez mais eu tô limpando ali aquela área né tá tá dando certo certo aqui o celeiro tá cheio de trigo 4.000 poucos trigo não dá para aumentar o a capacidade dele mas eu tenho outro né eu tenho dois o outro tá em 404 tão beleza caramba como é que tem como é que tem 4.000 aqui dentro só cabia 1.800 eu coloquei 4.000 aqui tá bom vou reclamar não certinho vamos ver como é que tá lá o vidraceiro as duas minas aqui ó vamos acelerar tirar os cara aqui para eles ajudar na logística dessa forma certinho os mineiros agora né aproveitar que tem população sobrando e aqui construir rapidamente essas duas minas aqui de areia né e aqui vai vir para cá o que é pode entregar pedra aqui melhor não né pedra não nem água nem madeira nem lenha nem tijolos nem tábuas nem barris só minérios carvão carvão também e areia também colocar mais um carrocer aqui para ajudar como é que isso aqui tá indo em termos de retirada de peixe ano passado tirou 192 peixe e esse aqui tirou 216 tá bom acho que eu já tô produzindo conservas em já estou produzindo conserva assim só até aumentar a quantidade de gente aqui na produção é na verdade pera aí deixa eu ver quantos vídeos eu já produzi 31 tô produzindo sim tô produzindo tá rolando tá rolando bom então aí agora né vem aquele pequeno probleminha né eu preciso começar a aumentar minha população que eu já cheguei no meu limite populacional faz tempo para comprar isso precisa de quem precisou né de ferro ouro né e casas grande mas só para isso aqui para casa grande eu preciso de uma influência maior aqui de de atratividade eu ainda não coloquei o parque grande nem as estátuas de decoração esses aqui dão uns belo boost né em termos de o parque grande aqui por exemplo ele já subiria algum aqui para 65 não não subiria onde caberia um parque grande colocar do lado de fora é muita burrice né aqui no canto não cabe é é se eu for expandir para o lado de cá eu poderia colocar esse parque grande mais para cá né aqui eu estaria aumentando a atratividade pelo menos dessa área é do lado de carro se eu colocar um parque grande aqui e um parque grande é aqui não cabe pior que cabe aqui ó pior que cabe aqui dentro eu colocar um aqui e outro na outra ponta é eu vou fazer isso vou tirar daqui ó vou tirar daqui a padaria na verdade eu queria poder movimentar essa padaria talvez um pouco mais mais para cá ó acho que ela cabe aqui ela vai continuar me dando bônus né eu só preciso tirar esse cara daqui vamos acelerar essa retirada daqui e você para onde eu mando você vou você vou colocar você lá fora você não me dá bônus de atratividade nenhum colocar você aqui do lado do assim produção de conserva show de bola vamos lá vamos colocar o povo de volta nas fazendas sobrou oito de população beleza hein muito mineiro diminuir a quantidade de gente nas minas colocar um em cada aqui ó não faz sentido fazer duas minas né se o rei tinha o mesmo era só fazer uma mina só pô mas tá bom nos recursos estão aí depois precisar de muita areia de uma vez eu mando retirar deixa eu ver essas outras minas como é que elas estão aqui é aqui a mesma coisa né coloquei três em cada eu já tenho bastante minério então vou tirar três daqui essa extração aqui tá indo bem temos de retirada de material vamos lá no carvão tem que gerenciar gente é um jogo de gerenciamento ó aqui tem dois aqui e aqui tem sim tá vou tirar os dois dessa daqui pronto né preciso liberar a gente aí como é que tá minha extração de de argila a minha argila tá caindo bastante viu tá caindo bastante argila 113 aqui é tem dois em cada em cada posto como é que são postos diferentes então não é não faz não faz sentido né tem ó ó o veado aqui ó pega ele pô cadê o caçador tá tá caçando ó ó peguei no flagrinho tá caçando beleza isso vai me dar me dar comida vai me dar carcaças a doença já acabou né doença não conseguiu espalhar parece que toda vez que chega no inverno a doença morre na doença da plantação morre como é que tá a fertilidade ok tá vamos espalhar aqui mais fertilidade 76 ó aumentou aqui ó lá tá 61 então vamos colocar uma aqui e o outro bônus de fertilizante eu coloco nesse daqui que tá 63 ó adicionar adubo aparentemente deu certo colocar o pasto um em cima do outro não tem problema bastar tudo no mesmo lugar acredito eu que não vai me dar problema nenhum e eu já devo estar produzindo queijo acredito eu vamos lá agora sim ó 260 queijo 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 é bom que ele dura muito esse que é bom do queijo fazendo queijo então tem 50 eu posso aumentar mais aqui gente fazendo queijo aumentar esse rede um pouco aqui de produção tirar a porcaria das minhas barrinhas né de visualização de produção de recurso eu tô bravo com isso até agora hein não esqueci não ok tem um parque aqui se eu melhorar esse parque 800 de grana aí tem um comerciante aqui que que eu posso vender e quanto tempo putz três dias ele vai embora ele comprava as peles até que pagava bem tá agora já foi agora já foi fazer mais não e o outro parque eu vou colocar aqui o problema é que eu tô gastando dinheiro e se eu tomar um ataque aqui eu não vou ter como segurar né olha que beleza cabe certinho aqui ó ó já chegou a 65 aqui 60 65 essa que chegou né só depois que construir o parque ela vai para 65 então beleza e aí eu posso fazer mais algumas construções aqui em volta que vão aumentar atratividade eu consigo começar a produzir as casas grandes e aí né eu preciso de dinheiro cara agora eu preciso agora eu preciso focar em produção de recurso para dinheiro isso aqui é o que é o sapateiro sapateiro dá para colocar junto aqui do do daqui ó é dá para pôr o sapateiro para cá nessa área aqui ó sapateiro aqui eu tenho outro não tenho cadê o outro sapateiro aqui ó o outro sapateiro vem para cá assim uma ruim aqui só para ficar bonitinho perfeito né então os dois sapateiros vão para lá e ficou dois caçadores aqui que ainda não movimentaram mas daqui eu acho que já posso deletar esses dois aqui é muito muito caçador para eu não tô mais nem caçando direito né eu tô conseguindo manter muito tranquilamente aí alimentação produção de medicina tá ok beleza né a única construção que ainda não consigo fazer é o boticário aqui ó na parte de produção de alimentos que a loja do boticário que a única que precisa do nível 3 essa construção e também preciso do hospital então tem que dar um upgrade então preciso do centro da da nível 3 e eu preciso dar um upgrade aqui ó no na lojinha do curandeiro eu já posso na verdade mas vai gastar uma grana aí que eu tô precisando economizar tem que esperar chegar um comerciante e eu preciso vender muita coisa tá ó que legal currar o nível 2 caramba o jogo é bonito né mano é bem feitinho eu acho que é a minha produção de flecha não perdeu a configuração e eu posso melhorar as duas produções de flecha aqui não vai ouro então tá bom a serraria vai ouro aí tá bomba vai ferramenta pesada na serraria só que ela melhora bastante né minha madeira meio que tá acabando bem devagar vocês perceberam como minha madeira tá descendo devagar só que tá acabando muito rápido a lenha eu tenho que tomar muito cuidado com isso mas tá para extrair tá lá tá tudo aqui para extrair que acontece toda vez que eu tiro aquele monte de 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 fazendeiros né daqui da fazenda é esse momento que eles vão lá para para cortar lenha para ajudar a construir muro para pegar material eu acho que vou precisar de mais argila viu para dar upgrade nas casas aqui eu vou precisar de argila né como é que eu vou apertar essa construção aqui vamos terminar ela logo para subir para 65% ali atratividade eu tenho algum que já tá 65 ainda não ainda não mas eu vou ter que fazer uma coisa aqui eu preciso trazer tudo que tá aqui para cá preciso fazer isso porque ali vai ficar mais um parque então vamos fazer isso agora vem para cá um por um vamos lá vamos com calma pronto aí eu acho que o caçador de rato eu posso colocar ele para cá aqui no cantinho aqui não vai atrapalhar o parque né eu posso pôr uma padaria aqui ainda né não tem padaria aqui deixa eu só movimentar esse aqui que tá com os grãos tipo para cá para onde eu posso pôr ele esse aqui tá cabendo aqui porque que esse aí tá cabendo ali esse aqui não cabe aqui bruxaria que eu fiz aqui mas tá bom armazena os grãos aqui junto aqui tem problema não né o importante é que o cara que pega os ratos pegue toda essa área aqui ó isso que é importante para mim vamos lá deixa eu ver se eu já consigo movimentar esse parque para cá vai ficar exatamente aqui e aí eu consigo pôr uma padaria aqui para aumentar a atratividade desta área aqui ó porque tem uma padaria em cada canto tá mesmo que não tenha ninguém trabalhando na padaria ela aumenta a atratividade produção de alimento padaroca falar eu vou pôr ela aqui ó tranquilão certo acho que agora eu posso continuar passando minha muralha aqui né deixa eu só tirar essa rua daqui ela tá atrapalhando aqui minha meu esquema beleza vou mudando o parque de lugar estão colocando a padaria ali aqui deixa eu pensar aqui agora rua rua não muro esse muro vem daqui e tá acabando minha lenha nada bom pera aí já parou tudo chegou no inverno deu ruim a lenha tira essa galera toda daqui certo beleza deixa essa galera aí e produzir lenha olha que legal a cabana do flecheiro nível 2 caramba chique agora e faz besta também quatro de ferro muito caro pô não zero isso aqui não é produzir nada não agora não tô no momento legal para isso putz acabou a lenha hein ai 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 estranho porque eu tô produzindo né isso aqui gasta o que para produzir a vai ferro para melhorar o cara aqui da colocar mais gente aqui cortando lenha eu tenho madeira só tem um cada deixar aqui cheio aqui vamos ver o que acontece como é que vai ficar minha lenha ó de queijo agora eu tô bem 330 queijo armazenado tá bonito aí faltou lenha eita Marcelo você vai matar esse povo de vai matar de frio mano mas por que que aumentou para 241 alguma casa foi para casa grande a uma casa virou casa grande aumentou o máximo de população interessante qual que foi não dá para saber mano ela é mais bonita né cadê pelo telhado dá para ver qual seria essa aqui propriedade aqui ó achei mas é mês meio fraquinha né né essa casa grande né meio botequinho tá bom tá bom importante aqui aumentar aumentando minha população é enquanto elas vão indo para casa grande eu vou conseguir eu não preciso pôr mais casas né porque vai já vai me dar mais imposto lá imposto de propriedade 59 imposto de casa grande 2 imposto de luxo acho que é do mercado de produtos de luxo né que seria um produto de luxo aqui hum não sei não sei tô perdido agora hein colocar mais um cara no mercado aqui que é bom dois cara no mercado para agilizar esses material vamos ver como é que ficou atratividade agora no total 65 ó só não esquece de um detalhe tá depois que você é aumenta a atratividade do local onde as casas estão sendo feitas se você abaixar atratividade abaixo do nível aceitável eles vão abandonar as casas tá eles vão abandonar vão reclamar primeiro e aí se você não tomar uma atitude eles vão embora tá então toma cuidado peraí antes que vira o ano tem alguma coisa aqui para virou o ano não deu tempo mas também eu não tinha vamos fazer uns abates aqui ó tem 10 aqui de população vamos abater aqui uns dois mandar de volta que os fazendeiros para trabalhar peraí eu não vou eu não vou comandar todo mundo não vou fazer o o seguinte tá cabendo sete em cada um eu vou colocar quatro em cada fazenda vou fazer manualmente aqui pronto aí sobra uma galera para trabalhar né como é que ficou aqui deixa eu ver 27 e sobrou 29 ficou branco aqui ó então não tá faltando ó de construtora eu tô usando um construtor no momento mas eu tô eu deixei para 10 ali ou que a gente nessa cidade andando para cima e para baixo eu posso coletados tô esperando um com o comerciante que está chegando aqui ó meu o que esse cara comprar eu vou vender não importa o que ele comprava vender se eu tiver se tiver disponível estiver na mão eu vendo eu vou levar essa carroça aqui ó lá para cima lá para onde os caras estão cortando lenha tipo aqui assim ó e aí eu preciso marcar ela para entregar lenha nela né lenha não matéria-prima aqui ó aí pronto chegou comerciante vamos lá então você vai comprar os 52 sabão confirma você vai querer os três meu deus 60 cada móvel claro que eu vou vender oxi até parece que eu não vender vender aqui os móveis o ferro não vender não tá peixe não é que é comprar peixe né não é vender aqui é comprar o peixe certinho tá e o que que ele tá vendendo ferramenta pesada ferro tô produzindo tudo isso aqui eu tô produzindo tá tranquilo tá tudo em casa ó esse cara aqui na verdade eu nem deveria tá produzindo nada nesse cara aqui ainda porque eu tenho que ir armazenando esse ferro aqui então vou cancelar a produção por enquanto só aqui ó esse aqui ok né produção de vidro deixa rolar produzir 52 ano passado esse cara aqui tá produzindo as conservas ó 168 conserva de frutas né e 112 de vegetais então tá fazendo o serviço dele tá fazendo o que deve ser feito beleza chegou mais algum comerciante ou é o mesmo ainda é o mesmo só esperar trazer o sabão para cá e as outras coisas eu não vou ver ele tá pagando muito bem nos móveis eu vou vender aqui esses móveis para ele vai me dar uma graninha que vai me ajudar caso aconteça uma invasão aí posso arriscar e traz o sabão para cá seja lá quem for trazendo já mais um comerciante seria bem-vindo um saqueadores bem na hora hein vamos vamos transferir caramba pior que ainda não consegui putz esqueci do quartel tá agora não posso transferir o quartel não vamos ter que contratar essa galera contrata essa galera sobrou algum dinheiro sobrou 100 não de dinheiro deixa eu já transferir o dinheiro antes que eu esqueça transferir tudo para o armazém global 43 saqueadores não é que eles estão vindo estão vindo de cima tá muito bom beleza a galera tá indo pegar armas show põe esse povo para dentro das torres e toca o sino certo eu preciso da upgrade nas torres tá não posso esquecer desse detalhezinho eu tenho que melhorar as torres ó vai sem vão de ouro ferro né precisa melhorar a torre vai me dar mais dano de longo alcance e uma área de alcance maior melhorar as torres mas tudo bem já tem dois aqui e tem dois aqui eles tem que tá indo pegar armas né que tá o ocioso aí buscando armas beleza não deu tempo de fechar a mureta hein e pegaram o baiano é então é tá tendo esse probleminha aí gente quando a gente coloca para a gente alista os soldados que que tá acontecendo eles se tornam soldados na hora e tenta ir para porrada lá ó ele tá indo para cima aqui ó ele tá indo para cima mas ele tá indo sem armamento nenhum esse que é o maior problema eu acho de deixar para recrutar só na hora se você manter os soldados já no no já armados já vamos ver aqui que vai acontecer dessa vez se vai dar ruim é eu acho que não viu acho que não eu o que eu tenho de armamento é bem forte já cadê eles eles ficaram aqui para trás não vi estão espalhada então tentando chegar aqui derrubar tá então derrubando os muros legal vai me dar tempo para matar um por um ela tá vendo tá tudo desarmado é não vai dar certo esse esquema não tá não vai dar certo tem que deixar os guardas já no esquema já muita grana acabou meu dinheiro deu tempo de transferir ó o dinheiro no chão ali ó aí ó todo dinheiro no chão os cara tentando me roubar cadê os soldados aí matou todo mundo chegou um comerciante em tô vendo tô vendo calma que eu tô vendo eu só ver aqui o que que ele trouxe ele compra as peles vou vender todas as peles 172 confirma precisa desse dinheiro aí vou vender o sabão já tem 52 e aí tem mais 22 vai para 74 então traz para cá 74 sabão certo tá pagando 10 no sabão mas eu vou vender tá e as placas ele tá pagando bem também nas placas viu só que tá longe as placas tá lá do outro lado talvez de tempo 54 dias para ele ir embora vender umas 100 plaquinhas né Milão aí vem de tentar vender umas 100 plaquinhas também vamos ver que que dá se dá tempo confirma certo só deixa eu ver para isso é isso mesmo trader 2 é ele compra isso mesmo e o que ele vende ele vende raízes ali ó mas tá bom vamos lá os cara tá indo embora acho que eles não vão conseguir levar nada o louco os cara arregaçaram tudo aqui em cima cadê meus soldados agora eu fiquei bravo cadê um cara sozinho fez aqui em cima caramba bicho eu posso selecionar tudo e mandar reconstruir não não posso porra tá e se eu tirar estradas e muros e selecionar de novo não adianta tem que ser um por um mesmo hoje eu me ajuda aí jogo por caramba toda minha área aqui de nossa eles fizeram um arregaço aqui então mas muito disso aconteceu porque né porque os soldados na hora que a gente recruta eles eles tentam ir para cima dos inimigos direto antes de se armarem ele está sendo o maior problema o caçador de rato não tá pegando onde deveria aqui ó pegar essa área aqui caçador de rato de bola acabou acabou estão indo embora selecionar esse murinho aqui ó tira arbustos pedras árvores e bagas seleciona de novo tira estrada e construções sacanagem só muro aí o muro dá tá bom melhor que nada né chorando de barriga cheia só reconstruir os muros que foram quebrados essa parte aqui de baixo aqui também dá uma prioridade aqui pronto show consegui conter toca o sino eu nem cheguei a tocar o sino né parabéns Marcelo você nem tocou o sino muito bom jogador realmente diferenciado né vou devolver essa galera aqui de novo não vou ter que pagar por mês aqui certo é eu aceito essa gente aqui não vou aceitar não aceitar não vamos lá comerciante 2 esse cara tá pagando bem na espada hein ele compra e vende o ele tá pagando o queijo é muito barato né 5 no queijo pô tá tá de brincadeira comigo tá achando que que é de graça e queijo aí mano tá maluco tá meu meu alvo é o segundo aqui ó esse cara aqui que vai fazer meu dinheiro subir de novo só esperar os cara vir trazer né ninguém quer trazer ninguém trabalhar tá tem que tirar a galera de dentro das torres também esqueci trabalhar povão botar os dois caçadores aqui de volta o carroceiro o acampamento de trabalho e só né é só então os dois estão aqui e aí mano vocês não vão trabalhar não tá escrito aqui que vocês estão trazendo material material nunca chega vem desse sabão já aqui antes que eu esqueça vila foi invadida vamos ver o que eles levaram nada beleza ok importante é isso porque eles não levaram nada se for levar em consideração que eles poderiam levar e o que eu gastei tá ótimo né Olha eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa transferência aqui de de madeira vou deixar só 56 mesmo e foi o que eles trouxeram e vou vender essa 50 e não mudou 56 não mudou vocês vão ficar tentando trazer agora essa porcaria tá vamos esperar vamos ver até o último dia quanto eles vão trazer de mercadoria para cá 10 dias 8 dias é muito lento essa transferência de mercadoria mano aí chegou no último dia praticamente não trouxeram nada do que eu mandei trazer as peles mesmo não trouxe eu ia tirar uma grana boa com as peles filha da mãe tá deixa eu vender essa madeira aqui vender e vamos transferir esse ouro para o meu armazém global eu tô precisando de dinheiro no caixa certinho uma construção está pegando fogo eles apagam rapidinho tem o posto do lado tá tudo certo engraçado que tinha um poço aqui estão indo pegar água ali em cima do lado da cervejaria tem cerveja né tem cerveja tá tranquilo tá bom ok ok finalizar esse episódio por aqui eu acredito que o próximo vai ser o próximo o último episódio antes do lançamento do jogo a gente se vê lá valeu falou eu quero tentar levar esse bagulho aqui para o novo nível 3 depois a gente pelo menos finalizar todo o upgrade tem quantas casas já tem uma só por enquanto tem que aumentar realmente a atratividade não tem jeito beleza gente se vê lá valeu falou Música 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 Inscreva-se no canal